Olá galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, gente, primeiramente se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom gente? Me segue no Instagram que você tá passando aqui embaixo, aproveita lá e segue que tá passando aqui embaixo, tá? O link tá aí na descrição, arroba rafimora24 Gente, fazendo... bem gente, fazendo a continuação do vídeo das perguntas, tá? Porque gente, aquele vídeo ia ficar enorme e aí eu decidi fazer uma parte 2, tá bom? Então gente, aproveita lá e me segue no Instagram, tá aqui embaixo, beleza galera? E bora continuar com as perguntas, né gente? É isso Solteiro? Não Mais ou menos Mais ou menos por quê, Rafael? Porque assim, gente, eu tô conhecendo uma pessoa que assim, é uma pessoa incrível, maravilhosa Tipo, meu, acho que tem tudo pra dar certo, né? Eu espero que dê certo, claro, né? Tem que dar certo Porque assim, gente, tem uma hora na vida que você cansa de ficar solteiro Você quer... é uma hora que você quer se aquietar Você quer conhecer a pessoa Você... você tá gostando dela demais Então, comigo tá acontecendo isso de gostar muito da pessoa, sabe? E a gente tá se conhecendo, espero que dê certo, né? E é isso Sonho ou objetivo que você realizou esse ano? Bem, é... meu objetivo esse ano, né? O sonho, meu sonho que eu realizar esse ano Foi ter arrumado um emprego, graças a Deus, gente Sim, era meu sonho ter arrumado um serviço Porque assim, eu fiquei 8 meses parado, como eu falei pra vocês na parte 2 E aí eu consegui, né? Consegui arrumar um serviço, graças a Deus Não tenho o que reclamar, né? Graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus, né? E ter vindo morar nessa casa, gente Então, ter saído da outra casa, pra mim, foi um sonho, né? Um sonho muito grande Porque eu fiquei 5 horas morando lá Tava aguentando mais E parece que eu tava morando num lugar, gente Que, tipo, parece que faziam de tudo Não faziam de tudo Mas parece que tinha alguma coisa Que não queria que a gente saísse de lá, né? Mas, enfim, eu dou graças a Deus que eu saísse de lá E é isso, gente É isso, né? Kauan Oliveira Beijo, Kauan Oliveira Eu te adoro, amigo Gente, Kauan Oliveira também tem um canal, tá? Ele é maravilhoso, gente O Kauan, ele é maravilhoso, tá? Planos para 2021 Ele fez a pergunta, né? Algo fixo pro canal Bem, Kauan, né? Enfim, né? Eu já falei numa parte 1, né? Que eu quero fazer academia Quero fazer uma faculdade boa Quero fazer minha tatuagem E quero, né? Aprender a dirigir Tirar minha carta, né? E se eu vou ter algo fixo pro canal? Eu não sei ainda Porque, tipo Até ano que vem Eu vou pensar alguma coisa Que eu vou fazer com esse canal, ó Não sei ainda Porque, meu Não me veio uma ideia, assim Muito boa pra fazer no canal, gente Pra mim poder crescer Porque eu ainda tô pedindo pra Deus Pra que ano que vem Eu chegue mil inscritos Já tá bem aqui na hora, né, gente? Porque, assim Eu parei de postar vídeo Foi Eu tava Comecei a gravar em março Eu gravava vídeo todo santo dia Todo santo dia Todo dia Nossa, era vídeo Todo dia era vídeo O que acontece? Né? Eu tinha muitas ideias E aí Com todo Vídeo Gravando vídeo todo dia Eu acabei perdendo essas ideias Do meu canal, entendeu? É isso Mas não Eu não tenho, por enquanto Algo fixo pro canal Mas quando eu tiver Eu vou falar Com certeza Ou no meu Instagram Ou no meu canal Entendeu? É isso Beijo, Calante Adoro, amigo Você é maravilhoso É... O fã O menino que é fã Da Beyoncé, né? Quero mandar um beijo Pro grupo da Beyoncé, gente Nossa Assim, eu sou apaixonado Eu sou apaixonado pela Beyoncé Todo mundo sabe Todo mundo que conhece Sabe que eu sou apaixonado Pela Beyoncé Eu pedi pra alguns deles Me mandar perguntas Mas foi uma ou duas pessoas Que mandaram só Ele é Diogo Norton Ele faz a seguinte pergunta Pra mim, gente Porque assim Eu sei essa pergunta Sim É a pergunta mais fácil De todas Você sabe Qual é a data de nascimento Da Beyoncé? Gente É a coisa mais fácil Dessa vida Eu acho Na minha opinião Mas pessoas aí Que não são fãs Que gostam Que admiram Não vai saber Mas a Beyoncé A data de aniversário dela É 4 de setembro De 1900 Gente Me deu um branco agora Meu Deus do céu Deixa eu pesquisar Aqui no Google Gente 38 anos A Beyoncé Mas a data de nascimento dela Eu sei que ela nasceu 4 de setembro Agora O ano Eu não lembro mais 81, gente Eu errei a data dela Eu deixei ela mais nova Ela tá de 39 anos Beyoncé Que eu falei Que ela tem 38 Agora eu sei É 4 de setembro De 1981 É isso A data de nascimento dela É essa Meu amigo maravilhoso Tipo A gente tem Uma amizade muito grande O Jonathan Ele é maravilhoso Ele fez a seguinte Pergunta pra mim Qual é a pessoa Que você mais admira Assim Era pra me ter perguntado Amigo É admira Tipo O famoso Ou entre família Porque meu Tem muitas pessoas Que eu admiro Claro né Mas eu vou falar Aqui pra você A pessoa que eu mais Admiro é a minha mãe Pela força Pela garra dela Graças a Deus É uma pessoa Muito forte Então a pessoa Que eu mais admiro Nessa vida É a minha mãe Entendeu E eu admiro Essas pessoas Tem as cantoras Que eu sou fã Claro né Mas admiro Principalmente minha mãe Claro né A pessoa A pessoa que eu mais Admiro nessa vida É minha mãe Pronto Agora gente A Karina Por filho Beijo Karina E a Karina E a Karina Que eu já gravei um vídeo Que eu já gravei um vídeo Aqui no canal Que eu até reconheci Na rua Gente O menino Me chamou E Eu falei Oi Ele falou Eu estive no caso de família Eu falei Nossa Até passado Eu falei Caraca Então o pessoal Assiste Mas o caso de família Então Karina Eu voltaria de boa Por caso de família Participaria novamente Porque eu amei Participar do caso de família E é isso Amei Amei Voltaria com certeza Tem algum famoso Que sonho em conhecer Além da Beyoncé Pra quem não sabe A Karina é fã da Joama Mas eu já conheci a Joama também Então Ela sabe que eu queria conhecer A Beyoncé Um famoso Que eu queria conhecer Enfim Gente Olha Eu vou falar pra vocês Meu sonho É conhecer a mansão das pocas Que eles estão começando A ficar muito famosos agora A mansão das pocas Com quase 500 mil inscritos Então gente Eles são um dos famosos Que eu queria mais conhecer A mansão das pocas Eles são maravilhosos Eu não perco um vídeo Do canal deles Então eu queria conhecer A mansão das pocas Qual o seu sonho Com o seu canal? Meu sonho Meu É um sonho muito grande Que eu acho Que vai ser impossível Chegar E se chegar rápido É porque eu fiz Alguma coisa Que impactou O meu canal Né gente Mas meu sonho É chegar a 100 mil É ter minha placa Do YouTube É ganhar com o YouTube Né Que é muito difícil É uma coisa assim Que você tem que batalhar muito Pra chegar A 100 mil Né É Mas eu quero chegar Com certeza Quero malhar Ficar com o corpinho Legal Bacana Quero também tirar Minha carta Que eu preciso Muito tirar Minha carta E quero fazer Uma tatuagem Tá gente Eu queria assim Cobrir meu braço Queria fazer Na perna Aqui Na perna Eu acho Muito da hora Muito louco Gente É isso Então gente O vídeo é esse Se inscreva no canal Ative o sininho Tá Eu tô postando Esse vídeo Hoje Que de que Hoje é dia 31 Gente Que eu tô postando Esse vídeo Dia 31 Gente É mesmo Tá É Eu ia É Gente Eu ia gravar Outro vídeo Né É Tipo Fazer meu agradecimento Né De Do 2021 De vocês Tá Feliz 2021 Mas enfim Gente Eu fiquei tão cansado Que eu acho Que eu não tenho Condições De gravar outro vídeo Eu até teria Né Talvez eu grave É Eu gravei esse vídeo No dia 29 Mas hoje é dia 31 Então eu tô postando ele No dia 31 mesmo Tá É Mas eu acho Eu acho que eu vou postar Outro vídeo No dia 1º A meia noite Que é 2021 Tá Pra ficar bem bacana Pra vocês Tá Pra vocês verem Que eu comecei o ano Assim 2021 Né Vou tentar gravar Mas se eu não gravar Eu quero desejar Um feliz ano Pra todo mundo aí Com muita paz Muita saúde Muito dinheiro no bolso Né É Que a gente tenha Muita fé em Deus Com certeza Porque Deus É uma pessoa maravilhosa E a gente só tem que agradecer A Deus Por chegar É Até 2021 Com muita saúde Muita paz Muita alegria Eu quero agradecer a Deus Pelo meu serviço Graças a Deus Eu consegui um serviço Esse ano Graças a Deus Eu saí daquela casa Que eu não tava gostando De morar Né Só tenho que agradecer a Deus E pedir pra Deus Que Deus abençoe A todas as famílias Que perderam Sim Abençoar Meus pêsames Né Também Não É Pedir pra Deus Abençoar E meus pêsames Pra todas aquelas Famílias Que perderam Seus entes queridos Né Pra essa Doença aí Que Tá acabando com muita gente Né E a gente fica pensando A gente A gente tem que agradecer A Deus Pela nossa vida Entendeu É Então é isso Gente Tá É Eu vou tentar Gravar outro vídeo Pra vocês Tá Tipo um vlog E aí Se eu gravar esse vlog Pra vocês Tipo Né Eu não vou Dar espolis Mas Né É Eu agradeço Eu vou agradecer Nesse vídeo É De outra forma também Vou agradecer Vou deixar Feliz ano novo E é isso Gente Um beijo É Um feliz 2021 A todos Tá bom Se eu não gravar outro vídeo E até o próximo vídeo Tchau galera